Gravando E aí meus amigos Salve rapaziada Boa noite a todos Sejam bem vindos a mais um vídeo Do Tom, mais um vídeo diário Pra vocês aí Pra gente compartilhar ideias Trocar figurinhas e contar As novidades Rapaziada, eu começo O vídeo falando sobre O óleo que eu Coloquei na moto do Motum 15W50 Extreme Semi-sintético Olha Eu só usava Mobile Não, Mobile não, disfarça Yamalube E agora o que eu senti Com essa troca de óleo É que Pelo menos foi assim Já rodei bastante e posso dizer com um pouco de propriedade É que a moto Ficou menos barulhenta Não vibra tanto Quanto eu tava Opa O quanto eu estava usando Ali do Yamalube Né Deu uma pequena diferença E eu tô gostando Sinto a moto um pouquinho Mais solta Mais na minha mão O motor Não fica aquele motor Que vibra pra caramba Faz aquele barulhinho Característico da Tenere 250 Ou dos motores 250 Então se alguém queria saber do que que eu tava achando Desse mobile Eu Recomendo Faça o teste Né Porque eu sou suspeito pra dizer Mas eu acabei gostando Curti pra caramba Porque Quando falo assim Aqui olha Tudo igual Mentira Agora eu posso falar realmente Que é mentira Dependendo Da sua configuração Né Dependendo da sua consistência Realmente ele faz Uma diferença No motor Da sua motocicleta Então Quem quer testar Eu recomendo E deixa aí nos comentários Depois que testar Né O que que vocês acharam Se concordam comigo Ou não Quem usa Yamalube Oh Legal Show de bola É um ótimo óleo Vamos cortar pra cá Não adiantou muita coisa É um ótimo óleo Porém Eu resolvi mudar um pouco Né Porque eu sentia Que o Yamalube Eu não sei explicar por que Depois de 1500 km Eu sentia que ele não É Dava aquele Impacto na moto Quando você faz a troca Logo de cara Né Porque eu tava usando o Yamalube E trocava a cada 2000 km E agora com esse mobile Deu a minha ideia Trocar a cada 3000 km Né Mas enfim É Vale a pena a gente pesquisar Por mais olhos Aí E pulando de pingados Para outro pingados E aí galera Vocês estão vendo As motos que estão chegando Aí no Brasil Lançamentos As motos que estão chegando Fora do Brasil Né A única novidade Que tivemos aqui Foi a Assim Da Yamaha Né Falando aí Especificamente Da Yamaha É a Tracer 900 GT Que deu uma repaginada Aí Né Assim que eles Dizem Vou cortar por aqui Pra entrar Né E Não tivemos Mais nada Depois disso Né Tivemos mais nada Só que na Ásia Por incrível que pareça Eu fico fudido Porque que lá fora A Yamaha Traz mais motos As As montadoras Trazem Suas motos Né Lançou Uma Tracer 125 Eu acho que é isso 125 ou 150 Se eu não me engano Pensa uma motinha Show de bola Galera Eu já tinha visto Lá O lançamento De uma MT 150 Né Show de bola Que eu falo Puta mano Uma motinha tão da hora Que ir aqui no Brasil Ia fazer sucesso Pra galera que gosta Mas eu não entendo Por que que não vem pra cá E aí Entra a questão Do que que o nosso Brasil Vive um impacto Financeiro bruto Né A inflação Galera Inflação Isso é louco Um carro popular Que antigamente Custava aí Um exemplo né É Custava aí em torno dos seus 25 mil 30 mil Porra Tá passando a custar 60 mil Galera Você sabe o que que é isso Uma moto também A gente vê a paulada Que a gente paga Porém Porém né Nunca custa a gente sonhar Né Sonhar Eu vou deixar aí Pra vocês verem A moto Que eu tenho Acho que eu devo ter aqui As imagens Eu vou tentar ver Se eu coloco aí Pra vocês Quem não conhece Vai passar a conhecer Né A Tracer 125 Que é uma motinha Topíssima Que eu acho que Eu acho que faria sucesso Aqui no Brasil Porém eu não entendo Por que as montadoras Julgam os brasileiros De uma forma Negativa né velho Porra Que eu não consigo entender E outra coisa Também né Você vê aí A Dafra vai lançar Suas motos aí Né Já viu que a Dafra Vai trazer algumas novidades A Harley Davidson Eu vou colocar um banner aí Eu acho que é do salão Duas rodas Salão duas motos Alguma coisa assim Né pessoal Olha a Tenerézinha ali também Que vai ter os lançamentos aí Que foi Ó Não Não é Teneré não É a Saara 300 e pouco Show de bola Então Aí vocês vão analisar Aí o ponto de vista De vocês Vão me dizer O que vocês acham E deixam nos comentários aí A opinião O que esperar Pro nosso país Que tá aí Nessa crise miserável E tá lascando com nós Amantes das motos Proprietárias Né galera Tá louco Aí ó Saara mano 300 e pouco Tá bonitona Fazendo um caminho diferente aqui Vai abrir pra nós A sinaleira Como diz aí Nossos amigos do sul do Brasil E aí Vamos cortar pra cá Vamos injetar pra lá Dá uma cruzadinha E vamos chegar Pimba Vou dar uma aceleradinha Então galera É isso aí O papo de hoje é esse Eu acho que eu tinha mais coisa pra falar Mas como já tô aqui na cara do gol Venho me despedir então de vocês Se gostou Curta, compartilhe Dique para os amigos Nos ajude Que estamos em processo De crescimento E que cada vez que eu trago um vídeo Aqui pro canal Fico pensando exatamente Em trazer um conteúdo Show de bola Para vocês Beleza? Então é isso aí galera Forte abraço Fique com Deus Até a próxima aqui No meu no céu E no nosso canal Do Tom na área Valeu e fui E vamos estacionar E vamos estacionar motocá Aqui Ódio Do lado da irmã Senha Teneprosa Pa 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 Fala.